O fogo apaga a vida nas nascentes, a contradição dos homens das cinzas. O fogo fere as nossas retinas e instiga a nossa pele. Na sua caminhada de destruição, nada escapa, a fome do fogo pela natureza. As cinzas do verde indicam o quanto precisamos amadurecer a nossa questão ambiental. A região das nascentes do rio Parnaíba é singular, mas o fogo deixa plural. Plural todos os clamores da vida que sucumbe, que sofre e que é castigada. O verde é mutilado e as águas do rio Parnaíba, rio abaixo, rio arriba, encontram um castigo que não merecem. As marcas da destruição criam um contraste exótico, doloroso com a paisagem da Chapada das Mangabeiras. Todos os esforços, todas as intenções, todas as mobilizações, não conseguem conter a fúria do fogo. Assistimos impotentes o verde transformar-se em cinza. Na natureza, tudo está conectado com tudo. Ainda um parque no papel, as nascentes do rio Parnaíba, com mais de 700 mil efeitos de águia. A águia não foi suficientemente legada. Ainda um parque no ar. 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 O indevida com os deus e adifícios. E muitos horrorosos e defensores, as nascentes do rio Parnaíba precisam utilizar. Um grande pedido de sonhos imensos. Um grande pedido de sonhos imensos. Um grande pedido de sonhos imensos. De socorro.